E aí galera, beleza? Voltei pra fazer a parte 2, tá bom? E nós vamos jogar de novo Já deixa seu like, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho, você vai receber todos os vídeos Beleza? A meta de hoje é 150 likes, beleza? Ai Vamos bater na comercinha Bora lá, né? Não, entre essas coisas tudo errada A gente nem quer gravar Bora lá, né? Vai, vai, vai começar a ter uma bomba Quase Vai morrer o caminho Ganha aí galera Epa Cabana de pente, cabana de pente É bem legal assim Mas não que a gente quer Vamos fazer um grande batalha Vamos esperar ver os outros participantes Que vocês irão vencer a primeira Vamos começar a ter um grande batalha Escoler de qualquer batalha E aí, tá vindo, tá vindo, tá começando. Ah, sempre vem o seu... Ah, não, não, não. Ah, não. Tudo gato. Tudo hacker, galera. Não quero jogar com esse hacker. Eu odeio quando vem errado. Eu odeio mesmo. O hacker tem bomba muito mais forte do que a minha. Então, se eu não me assente, vai ter fácil. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não, não. Vamos ver o que é que vem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, galera, isso foi o Víticos da Universidade. Tchau!